Eu acessei o Facebook da Prefeitura de Sorocaba e constatei que no dia 5 de fevereiro houve um evento do qual participou o prefeito da cidade, os secretários municipais, o presidente da Câmara e vereadores. Foi para anunciar a entrega de uniformes para os estudantes da rede pública municipal. Foram 50 minutos de discursos sobre um tema que não deveria provocar uma festa dessas. Se a Prefeitura tem como regra estabelecer benefícios para os estudantes, simplesmente a oferta de benefícios já vai produzir resultados. Não precisa de festa para isso. O que aconteceu foi um evento nitidamente eleitoreiro. Até a próxima!